Salve, salve galera, beleza? Eu sou o JGB Tá começando mais um vídeo de E-Football 2024 Mobile, né? E hoje, né? Vamos jogar essas partidas, né? Uma subida de divisões, né? Mas antes da gente jogar essas partidas, galera Deixa eu ir... Depois tem que cancelar e depois voltar aqui, tá? Antes de eu jogar essas partidas aqui Né? Precisa esperar aqui É só aguardar um pouquinho aqui, aí eu vou esperar aqui Vai ficar decente só com redução É, se derrubar aqui eu vou... Vou olhar nas mensagens aqui Se derrubar aqui eu vou... Vou olhar nas mensagens Deixa eu mandar um adversário Vamos voltar, tá? As mensagens, mano Tá no inglês aqui Sempre coloca no português Brasil aqui Porque eu não sou fluente em inglês Beleza? Aqui, autorização para o programa de empate Vem os pontos do usuário online, né? Revisão dos pontos de progresso Hoje tá com o São G.P., né? Aí a economia falou Lembre-se de que pretendemos Lançar limitadas Lançar promoções limitadas No futuro com a versão Gratuita dos pontos de progresso Fica atento nas novidades em breve Ou seja Vamos lançar aí a promoção Promoções limitadas no futuro aí Com a revisão gratuita, tá? Então Vamos esperar pra ver o que vai acontecer Vamos ver aqui na parte 1, tá? Sobre atualização versão 3.2.0 Tá chegando hoje E vai chegar na próxima semana Dia 7 de dezembro Aqui vão algumas informações Sobre o conteúdo da atualização Pra ver 3.2.0 Que tem lançamento Marcado pra dezembro Apresentando o O evento Coop PVP O modo Coop Será adicionado Pra eventos Você pode participar Sozinho Ou criar um time Com amigos Pra enfrentar Pra enfrentar Pra enfrentar Outros times Ou seja Vai ter sim aí Um evento De co-op Tá, pessoal? Então Vamos ficar aí atentos aí Que o evento de co-op Vai chegar aí, tá? Então Vamos esperar aí pra ver, né? Se quiser jogar com seus amiguinhos Não sei o que e tal Enfim Fica atento aí Que vai ter evento de co-op Chegando Renove contratos com GP Além das renovações De contrato De 60 dias E renovações De contrato De 10 dias Que já existem Os usuários Poderão renovar Os contratos Dos jogadores Por GP, galera Ou seja Vai ter sim Renovação De contrato Por GP, galera Lembra aí Lembra aí Da renovação Por GP Que Que tinha lá Que tinha lá No PES 21 Então Né Então, né Vai ser muito Top aí É Vai estar de volta aí A renovação De contrato Por GP Alterações Na quantidade De comemorações De gol Que não podem ser Puladas Nas partidas online A quantidade De comemorações De gol Que não podem ser Pulada Será limitada Por um A uma Por partida Ou seja Aí Tu fez o gol Né Você pode Pular a comemoração Né E aí Você Bota o jogador Pra comemorar E você pula Uma vez Aí Fez o gol Não comemora Não pula mais Pra comemorar Tá Mais informações Serão dadas No momento Da atualização A partir de agora Continuaremos A ajustão Do jogo De acordo Com a opinião E os dados De jogo Que vamos Obter Os usuários Através De pesquisas E Outros meios Esperamos que continue Curtindo o EFootball24 Beleza Agora vamos Pra parte 2 Tá Sobre A Futura Atualização Pra versão 3.2.0 Parte 2 Aqui vão Algumas informações Sobre o conteúdo Da atualização Pra ver Do 3.2.0 Que tem lançamento Marcado Pra dezembro Renovação Da liga EFootball Diversas alterações E ajustes Serão feitos Incluindo Uma revisão Do sistema De organização De partidas E uma expansão No sistema De pontuação Pra cobrir Mais divisões Ou seja A Konami Galera Vai renovar As divisões Da liga EFootball Então Provavelmente Konami vai mudar O número Dos pontos Tá pessoal Então Galera Que não tá Conseguindo chegar Pra primeira divisão Galera Galera Não tá Conseguindo chegar Que nem eu Eu não tô Conseguindo chegar Pra primeira divisão Tento de tudo Pra fazer Eu não consigo Chegar na primeira divisão Tá Mas Konami aí Vai reduzir Vai reduzir O número De pontos Chegou na Na terceira Fica 16 Chegou na segunda Fica 19 pontos Aí Fácil Fácil Chegando Na primeira divisão Tá ligado Então Não sei Galera Não sei Mas vamos aguardar Aí Na atualização De dezembro Tá Então Pra ver O que chegou Mais Time ideal No treino Os olhos Poderão jogar O modo De treino Com os jogadores Do time ideal Tá ligado É Que No PES 21 Tinha O time ideal Tá ligado Tinha um time Pra Tinha um time ideal Quer dizer Tinha um time ideal Pra Treinar Com os jogadores Que estavam Não sei Então Tão o seu time aí Mano Agora fica Agora vai ser E agora vai tá De volta aí Né É O modo de treino E os jogadores Com o time ideal Ajustes No nível De dificuldade Do jogo Serão Feitos Ajustes A algumas Decisões Nos níveis Superar Sibilenda Em partidas Contra Ia Que já Já que A tendência Era a posse De bola Ser Excessivamente Alta É Ou seja Mano Tá ligado Que Você tenta Jogar Você tenta Jogar E não É dificuldade Né Você tenta De tudo Pra fazer Gol Não consegue Aí Dá uma Posta de bola Lá Faz um gol Fácil Tenta Marcar E não consegue Contrair Né Fica complicado Né Aí Quando Vai ajustar Esse negócio Aí Né E é Isso Né Mais Informações Serão Dadas No momento Da atualização A partir De agora Continuaremos Ajustando O jogo De acordo Com a opinião E os dados De jogo Que vamos Obter Os usuários Através De pesquisas E outros Meios Esperamos Que continue Assim Esperamos Que continue Curtindo O EFootball 2004 Então É A Konami Deve Trazer Muita coisa Lá E tal Na próxima Temporada Né Hoje Como eu tô Gravando Esse vídeo Quinta-feira Tá Não veio Campanha Do Barça Né Infelizmente Né Mas é isso Mano A Konami É Tá focando Tudo Pra Season 3 Tá Então Vamos esperar Que vamos Esperar Muita coisa No jogo Então É o seguinte A Konami Na temporada 3 Vai trazer Os Os Novos Jogadores Beattime Né A Konami Pretende Trazer Novos Jogadores Como Chebchenko O Materazzi O Costa Curta Não sei o que Pode Pode trazer O Lampa Pode trazer Pode trazer O que Mano Não lembro Pode trazer O que Mano Pode trazer O Zico Vem o Zico Epic Do Flamengo Falando Zico Vai vir O Zico Epic Do Flamengo No banco de dados E vai vir pro jogo Tá ligado Então vamos esperar Pode vir Também O O O Outro Não lembro Não lembro Qual Outro Pode vir O Michael Owen Pode vir O Não sei se o Andy Rooney Vem pro jogo Se vai vir Time Então Vamos esperar Então depende Da Konami Se a Konami Trouxer o Rooney Pro jogo Tá ligado Então Vamos esperar Se o Rooney Vem pro jogo Ou não O Ronaldo Fenômeno Galera Eu acho Muito difícil Porque O Ronaldo Fenômeno Tá ligado Ele tem Contrato De exclusividade Com A EA Tá mano Infelizmente Galera No eFootball Não dá Pra trazer O Ronaldo Fenômeno Tá ligado Então O Ronaldo Tem Contrato De exclusividade Com a EA Então Infelizmente Ronaldo Não vai vir Pro jogo Tá ligado Infelizmente E nem Pelé Tá ligado Nem Pelé Vai vir Tá Infelizmente Ronaldo Pelé Essas paradas E tal Não vai vir Pro jogo Tá bom Infelizmente Mas é isso Vambora Caraca Tudo bugado Nessa meta De jogo É tudo Bugado Ah não Vai cair Nessa meta De internet Não tem como não Beleza Então Vambora Vai ter também O modo My League Vai ter o modo My League No Vai ter modo My League Na Season 3 Tá Então Me esperar Ó Você venceu Tá ligado Deu bug Na internet Tá ligado Só bug Na internet Tá ligado Vamos jogar Essa daqui Essa daí Não valeu Não Essa daí Não valeu Não Vamos ter que jogar Tá ligado Só bug Bug Essa daqui Não valeu Vai ter o novo Modo de jogo My League Tá Então vamos esperar Pra ver O que vai acontecer Na temporada 3 Tá Vamos esperar aí Vai ter o Maquilele Beattime Eu ia falar Maquilele Beattime Vai ter também O Check Beattime Nessa Vai ter também O Bate e solta Essas paradas E tal Os novos Beattime Vão chegar Simplesmente No jogo Então Vamos esperar Que a Puna Vai trazer Tá ligado Então Vamos esperar Pra ver se vem O Shiva Tá ligado Vamos esperar Se o Sheva Beattime Vai chegar No jogo Tô aqui Por enquanto Com 4200 Moedas Tá ligado 4200 Moedas É Fútbol Né Muito Importante Eu girar Só de 900 Tá ligado Porque É Porque se eu Girar Né De De 100 100 Não vai vir Nada Tá ligado Fica Difícil Vim O O Jogador Com Giro De 100 100 Então Não Vou Conseguir Tirar O Jogador Tirando Girando De 100 Tá ligado Agora É Jogadores Que eu Vou Tirar Jogadores Que eu Vou Tirar Vai ser Com Giro De 900 Tá ligado Então Vamos Esperar Aí Pra ver O que vai Acontecer No E Fútbol Tá Então Chevitinco Se eu Tirar Ele Big Time Pode Ser Que Eu Consiga Esse Cara Brabo Aí Tá ligado Então Vamos Esperar Aí Pra Eu Conseguir É É Essa Semana Né Nesse Domingo Nesse Domingo É Chega Novos Eventos Tá Chega Um Evento Novo No Domingo Tá Ó Foi Pro Jogo Graças A Deus Nesse Domingo Chega Um Evento Novo Contra Os Juarez Né Vou Pegar Mais Cinquentinha Né Mais Cinquentinha De Moedas Aí Pra Pra Eu Juntar Né Pra Tirar Na box Do Chevitinco Depois Né Se Ver Chevitinco Eu Ter Girar Vou Girar Só De Nove Cento Aí Pra Ver Se Cheva Vem Ou Não Tá Ligado Então Vamos Esperar Aí Pra Ver Tudo Que Vai Rolar T T T Muito importante eu girar de 900 e pegar o CevCemp, pra quê? Pra eu montar o time da Ucrânia, tá ligado? Então, muito importante o time da Ucrânia com o CevCemp, tá ligado? Então, vambora, né? Muito importante o time da Ucrânia com o CevCemp. Eu tô jogando com a seleção da Ucrânia, esse meu movimento é mesmo com as seleções, né? Mesmo vindo o evento de seleções, eu vou jogar esse evento novo de seleções com Ucrânia, tá ligado? Muito importante, né? Muito importante o evento de seleções com Ucrânia, tá ligado? E o CevCemp, se vier, né? Eu vou jogar com o evento de seleções com Ucrânia, né? Então, muito importante, né? O evento de seleções, se eu jogar com a Ucrânia e o CevCemp no time da Ucrânia. Então, vamos esperar, tá? Vamos esperar, se vier o CevCemp, se eu pegar, eu vou montar, né? O time de seleções. Já no time principal, né? O time principal... Eu vou usar o CevCemp, né? Eu vou substituir o Marcus Rashford, tá ligado? Na verdade, não, né? Eu vou usar o Rashford na ponta esquerda. Se vier o caso, venha os outros atacantes lá, se vier ponta, tá ligado? Se vier ponta, né? Se vier ponta, né? Eu vou tirar o Marcus Rashford e o outro ponto esquerdo, tá ligado? Se vier o ponto esquerdo, né? Se eu girar de novecentos, né? Girar só dez vezes, só dez vezes, né? E tirar o CevCemp ou vier o outro ponto esquerdo, tá ligado? Quer dizer, e vier o ponto esquerdo junto com o CevCemp, tá ligado? Pode ser que eu coloque lá no... O time no lugar do outro ponto esquerdo que eu uso, tá ligado? Esse cara que eu uso muitos pontos esquerdo, tá ligado? Tô usando Ibapê, tô usando Rafael Leão, né? Ibapê tá jogando no meu time lá, Rafael Leão tá no banco. Muitos pontos esquerdo que eu tô usando, tá ligado? Se eu pegar... Um ponto esquerdo, né? Se eu pegar um ponto esquerdo e... E usar, né? Usar... É... Ele no meu time, no lugar do outro ponto esquerdo, né? O ponto esquerdo lá, o Epic, né? Como eu ia falar. O ponto esquerdo da Epic aí, mano, é... Vai, né? Vai, é... Vai pro meu time e substitui o destaque. Vai ficar sempre no meu time. E... E... Não usar mais os destaque, tá ligado? Não usar o ponto esquerdo. Então é isso aí, né? Aí depois que eu peguei... Peraí, peraí. Ah, meu! Caraca, esses goleiros, mano. Olha isso, mano. Enfim, se eu pegar o ponto esquerdo e colocar no meu time, né? Os destaque eu vou deixar eles pra coleção, né? Então... Os Epic aí, com ímpeto, sempre, né? Vão... Sempre vão... Sempre vão... Ficar de titular no meu time. Eu vou substituir o Marcus Rashko, né? E substituir o outro ponto de seguida, né? Vai pro meu time, né? Tá ligado? Então é isso aí. Vê os Mass Feed Time, né? Faz uns meses lá atrás, né? Vê os... Na campanha do Mass Bola de Ouro Vê os 3 Mass Feed Time, né? É... Faz uns meses atrás lá, né? É... Valia a pena, né? Virar o Max aí no Messi. Então... É isso aí. É... Galera... Vamos esperar aí na... Na Season 3, né? Vamos esperar aí na Season 3. É... A atualização versão 3.2.0, tá? Hoje, quinta-feira, como eu tô gravando esse vídeo Não veio a campanha do Barça, tá? Então... A grande maioria... Que vem... Correio... A grande maioria de vinhos... Passos aqui é tão muito boas. Hum... Bom... A grande maioria de vinhos na Season 3... Tá dentro dele, tá? Vai vir... Muita coisa nova no jogo, né? Então vamos esperar aí pra ver o que vai acontecer, tá? Se o Zico vier de graça... A galera inteira vai pegar... O Zico, né? Olha o que... O Zico... Se o Zico vai pegar o Zico de graça... A galera inteira vai pegar o Zico... Vai vir também o Neymar do Santos, né? Aí também o Neymar do Santos... Vai vir com dois ímpetos, né? Vai ter aí... Vai ter aí a campanha do Zico, como sempre... Vai trazer pra gente aí na campanha, tá ligado? Então... Vamos esperar que a Season 3 está chegando... Então vamos esperar... Pra ver o que vai acontecer no game... A campanha de Black Friday... Se encerrou, né? A campanha de Black Friday acabou, né? Então... Vamos esperar, né? Pra não trazer uma nova campanha, né? A campanha do Zico... E vamos esperar... Próxima semana chega a Season 3... E essa semana chega o meu aniversário, galera... Isso mesmo... Meu aniversário está chegando, né? Meu aniversário está chegando... Essa semana eu vou fazer 19 anos, né? Eu já estou com 18, né? Estou com 18 anos, né? Então... Essa semana chega meu aniversário, galera... Meu aniversário é no dia 5 de dezembro, tá, pessoal? Nasci no ano de 2004, tá? Então... Essa semana é meu aniversário, né? É um 18, né? Anos... Fazer 19... Na terça-feira, dia 5 de dezembro, tá, pessoal? Então... Essa semana chega o meu aniversário, tá? E eu vou lá na praça, né? Nesse dia do meu aniversário... Comer o cachorro quente, né? Fiz uma escolha se era pastel ou se era cachorro, né? Cachorro quente... Então... Então... Então, né? Então, né? Então, né? Não... Então, né? Vou indo direto pra praça, né? Com medo... Um cachorro quente... Meu Deus do céu... Vou prestar atenção... Era nessa... Era nessa... É... Meu aniversário tá chegando, né? Então... Essa semana eu vou fazer... 19 anos, tá, mano? Então... Vou esperar aí pra ver... O que vai acontecer... Caraca! Olha isso! Ele deu sobra pro Benzema, mano! Caraca! Ele deu sobra pro Miserable... Pro Miserable do Benzema, velho! Que mentira! Que mentira! Ele deu sobra essa bola pro Benzema, mano! Que inferno, mano! Ele deu sobra pro Miserable... Caraca, mano! Tô batendo forte... Essa mesa bate fraco... De novo... Pera aí, mano! Pera aí, mano! E outra coisa, mano! Nesse final de ano, galera... Konami vai trazer a campanha... De final de ano, tá? Natal tá chegando lá, né? Konami deve trazer uma campanha de final de ano... Pode ser que venha a época com ímpeto de graça, né? Então... Vamos esperar que nessa campanha de final de ano... Konami traz... Jogadores todos... Jogadores todos... Épicos com ímpeto de graça, tá? Então vamos esperar, tá? Que... Que vai rolar no fim de ano, tá? E até o dia 1º de janeiro, né? Até no... E até o dia 1º de janeiro, né? Até lá no início do ano, né? Até lá no início do ano, né? Pode ser que venha, né? Jogadores de época com ímpeto de graça, né? Então... Vamos esperar, né? Então vamos esperar, né? Que... Que... Nesse início... Nesse início de ano, né? Konami vai trazer aí... Jogadores de época com ímpeto de graça, né? Então... Vamos esperar aí pra ver o que vai acontecer. Então é isso! Esse foi o nosso vídeo, né? O vídeo é sobre aí... Né? A nova season, né? Que vai chegar no jogo, né? Vai até o dia 7... De dezembro, né? Quinta-feira, depois de dois dias do meu aniversário, né? Dia 7 de dezembro vai ser... Quinta-feira, dia 7. Então... Vamos esperar pra ver o que vai acontecer, né? Então... É isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por todo o apoio que vocês me tiram aqui no canal. E é isso! Tamo junto! Aquele abraço! Fui, galera! Tchau, tchau! E lembrando... Se inscreva, deixa o like... E ativa todas as minhas notificações para não perder nada, tá bom? Valeu! Fui!